Olá, eu sou Débora Martins e este é o podcast da Escola de Negócios. Estamos aqui diretamente dos estúdios do SampaCast em São Paulo e hoje nós vamos falar de um assunto que certamente interessa a você. Se você soubesse o que iria acontecer, se você soubesse das coisas que a vida te reserva, do destino, você faria diferente? Então, hoje nós temos uma convidada muito especial, Marta Marcondes Cunha, uma oraculista. E você que tem aquela curiosidade de saber se está tomando as decisões corretas, essa é a pessoa que pode lhe ajudar, certamente. Então, eu vou deixar que ela mesmo fale. Tudo bom, Marta? Bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, bom dia, muito obrigada, tudo bem, tudo bem. Então, a frase é, sabendo você pode fazer diferente. Meu nome é Marta, eu sou oraculista, sou terapeuta holística com várias técnicas de terapias energéticas, mas de coração a energia, o universo encheu a minha agenda com baralho cigano. E eu estou aqui para ajudar vocês e a contar um pouco do meu trabalho. Ai, que ótimo. Ô, Marta, e curiosidade é o que não falta a respeito do seu trabalho. E eu vou começar fazendo uma pergunta que certamente vai trazer uma certa luz, porque as pessoas sempre têm essa dúvida. Como que você começou? Como que o baralho, o baralho te encontrou? Você encontrou o baralho? Como que isso tudo começou? Eu nasci no meio desse mundo meio místico, esotérico, religioso, enfim. A minha mãe, de pequena, ela lia um oráculo chamado I Ching, que é um oráculo chinês com uma interpretação muito oriental, muito filosófica de interpretação. São hexagramas que você interpreta, as montanhas, os rios e tal. E ela tinha também, minha mãe era devota do anjo da guarda, e ela tinha um baralho oráculo, o baralho dos anjos, que é um baralho que eu uso até hoje, um baralho que ficou para mim. E de curiosidade, sabe aquela coisa de criança, que você faz a brincadeira do copo? Ai, sim! Você põe as letrinhas e tal, escondia todo mundo no banheiro lá fechado para onde não vem aquele negócio e tal. Então, eu sempre tive muita curiosidade com isso. E eu comprei um, de curiosa, comprei um baralho cigano no jornaleiro. E li as instruções e tirava para mim e para as minhas amigas só de brincadeira. E eu, aos poucos, em algum determinado momento, eu entendi que tinha muito mais do que aquilo. E daí eu fui estudar. E daí eu não parei mais. E sempre fiz no paralelo, no plano B, cursos e estudos de outras terapias, de aromaterapia, de fitoterapia, fitoenergética, fitomagia. Muita magia! Muita magia! E isso é uma coisa que realmente a gente tem muita curiosidade. E falando sobre essa questão do baralho, como você começou, Hoje, então, você é uma pesquisadora, uma estudiosa desse assunto. E eu achei muito interessante, outro dia, inclusive na rádio. Vamos falar um pouquinho da rádio também. Você tem um programa na rádio, o MKK, é isso? Isso. Todas as segundas-feiras, às 11 horas, chama Dose de Energia, onde eu, em missão, respondo gratuitamente perguntas dos ouvintes da MKK Web Rádio no YouTube. Todas as segundas-feiras, às 11 horas. Já fica anotado aí, hein, gente? Já fica anotado aí. Já fica o convite. E assim, Marta, quando você começou essa sua busca pelo baralho cigano, eu percebi que você não só faz a leitura, mas você tem uma pegada mais arquétipos. Então, não é simplesmente a interpretação das cartas em si, mas também todo um estudo relacionado a arquétipos. E é uma coisa que as pessoas têm muita curiosidade. Porque a gente vê na internet, Ah, é arquétipo da Cleópatra. Está na moda, não é arquétipo? É, está na moda, isso. E como que é para você essa coisa dos arquétipos? E se isso realmente tem te ajudado a ser mais precisa nas suas leituras? É. Então, eu vou fazer aqui, eu falo sempre isso. Isto aqui é um papel. Nada mais é do que um papel. Sim. Neste papel tem uma imagem, uma fotografia, uma figura. Só que quando você olha para esta figura, quando você olha para esta imagem, tem uma memória. Você tem uma lembrança, alguma coisa que Jung chamava de inconsciente coletivo, que são os arquétipos. No mundo inteiro, esta imagem tem uma memória. Nós somos feitos de memória. Então, quando eu vou fazer um estudo de cada carta do baralho, eu estudo o que esta imagem representa em todos os aspectos. Eu peguei essa carta aleatória, a carta do cão, o que é o cão para você. E todos os aspectos, e todas as cartas, e todas as situações, tem o lado luz e o lado sombra. Então, as pessoas falam muito, interpretam muito o baralho sobre a carta, essa carta é negativa, essa carta é positiva. Toda carta, no meu estudo, toda carta tem um lado luz e um lado sombra. Depende das outras cartas que estão ao lado, e também depende da sua energia, da sua pergunta, daquilo que você trouxe para a mesa do baralho. Olha que interessante. Marta, falando de energia, gente, uma coisa impressionante, desde os primeiros contatos que eu tive com a Marta, sempre essa coisa da energia muito presente. E uma das coisas que eu percebi, e que a gente já vai falar dos clientes aqui, dos consulentes dela, das pessoas que ela atende, é essa constância. Então, ela tem um contato muito próximo com os seus clientes, e isso faz toda uma diferença, porque simplesmente só a questão da energia dela já traz um certo refrigério para os seus clientes. Isso é muito impressionante. Mas eu tenho outras perguntas aqui, como, por exemplo, quantas pessoas te perguntam, te procuram? Então, assim, ah, Marta, foi por uma indicação, eu percebi que você faz um atendimento muito... Me conta um pouquinho, assim, dos seus clientes. Seus clientes te procuram, mas para que, exatamente? Eu tenho muitos clientes, eu posso dizer que a maioria dos meus clientes são clientes, são empreendedores, empreendedoras de negócios e de trabalho. Ah, sim. Agora, tem... Isso tem um vínculo, é muito, muito perto, muito conectado com o relacionamento. Olha, faz todo sentido. Porque algumas perguntas de trabalho é, ai, a pessoa do meu trabalho, eu vou assinar o projeto, eu vou... Meu chefe vai me dar uma promoção, a pessoa que trabalha comigo, tá, vai ter uma boa parceria, uma boa conexão, então entra muito relacionamento, né? E daí o relacionamento é a segunda, a segunda maior pergunta. A primeira pergunta é trabalho, a segunda pergunta é relacionamento. Olha, que interessante. E, de fato, né? Tem até aquela frase que fala, né? Sorte no amor, Sorte no jogo e vice-versa. Que interessante. E, assim, Marta, as pessoas te procuram e falam, olha, eu quero fazer uma consulta, quero saber do meu profissional ou do meu afetivo. E como que é a dinâmica do seu atendimento? Então, a pessoa deve perguntar pra você, assim, ah, mas como funciona? E esse como funciona é muito amplo, né? Muito amplo. Então, vamos destrinchar esse como funciona. Como funciona a dinâmica das leituras? Em termos de duração? O que a gente pode perguntar? Porque a gente já fica aqui, assim, naquela expectativa, né? Ah, me conte o meu futuro, né? Achando que uma oraculista é uma adivinha, né? E não é bem assim. Então, vamos começar do fim, né? Eu não desenvolvi nenhuma mediunidade. Eu não sou... Eu não sou adivinho, tá? Eu não sou adivinho. Eu faço uma interpretação do baralho. Eu uso, sim, e abuso muito, porque aprendi a detectar e a trabalhar com isso com a minha intuição. Então, essa é o final da sua pergunta. Isso, esse é o poder. Esse é o poder. Como funciona? Pode ser. Eu gosto muito de fazer via Zoom, né? Que é uma plataforma de reunião, porque eu tenho um contato com você e a gente vai conversando, você vai fazendo pergunta e eu vou respondendo. Não é uma coisa fechada, não é uma coisa no quadrado. É uma coisa que vai fluindo. Tem uma interação. Tem uma interação. Você vai, eu vou abrindo, por exemplo, esta mesa, que é uma mangala de 12 casas, eu vou abrindo, você vai perguntando e a gente vai conversando. Normalmente, um atendimento dura uma hora, uma hora e meia. Ah, sim. Seja de uma pergunta mais, de uma tiragem específica de trabalho, esse trabalho ou aquele trabalho, como estão me vendo no meu trabalho, eu vou ter um trabalho novo. Então, essas tiragens, elas também vão envolvendo outros aspectos da pessoa e a tiragem pode, o atendimento pode demorar um pouco mais. Sempre uma hora, uma hora e meia. Ah, e tem coisas que muitas vezes a gente nem percebe, né? Está ali no meio da questão, por exemplo, quero esse imóvel, eu vou conseguir vender, mas de repente tem ali questões relacionadas à documentação, inventário e acaba mostrando mais informações que eu, de repente, não me atentei, né? Até porque a gente é muito imediatista, né? Uma outra forma é, a pessoa aí, eu não tenho tempo de encontrar com você, minha vida é muito corrida, mas eu quero, mas eu quero, então eu faço, eu faço tiragem, tiro a foto e mando pelo WhatsApp e depois mando o áudio da interpretação. Olha que bom! A tiragem da semana, que é um pacote que eu faço, que toda segunda-feira você vai ter uma tiragem de quatro cartas da sua semana. É a energia da semana, a carta positiva, a carta negativa e a carta de alerta. Essa tiragem não tem pergunta, por exemplo. É uma tiragem que eu tiro a foto e mando a interpretação para você da sua semana. Olha que interessante! Eu recebo muito feedback, né? Assim, no fim da semana seguinte, eu recebo muito feedback, que mata, olha, eu não podia imaginar que essa montanha fosse isso. Você não sabe o que aconteceu na minha semana. Tem, tem um, tem um feedback, assim, bem, bem positivos e bem interessantes. O Marta, aí vem na frase, novamente, né? Sabendo, você pode fazer diferente. E me diz uma coisa, eu tenho uma questão relacionada, novamente, vou dar esse exemplo aí do imóvel, né? Então, eu tenho um imóvel para vender e está enrolado e tal e eu quero fazer uma tiragem. Quanto tempo, assim, tem uma validade a tiragem? Eu posso fazer de quanto em quanto tempo? Até porque também a minha ansiedade pode estragar tudo, né? Então, qual é a ideia, assim, vamos dizer assim, qual é o tempo ideal para que a gente possa, com sabedoria, consultar os oráculos? Eu falo sempre assim, a mesma pergunta você deve fazer, pelo menos, dar um prazo de uma semana. Perguntas diferentes você pode fazer todos os dias. E a pergunta é, eu devo vender meu imóvel? É uma tiragem que é uma pergunta. Eu faço uma tiragem de três cartas e respondo para você a pergunta. Eu não preciso ter, não precisa ter encontro. Você pergunta, eu tiro, faço a tiragem, tiro a foto e te mando a interpretação. Eu dou o exemplo para você entender da pedrinha que a gente joga no lago, né? A gente joga a pedrinha no lago e daí tem aquela onda e aquela onda vai reverberando e isso é a energia que você mexeu no baralho. Então, você tem que dar um tempo para essa água acalmar para você fazer outra pergunta. Fascinante e também é autoconhecimento, né, Marta? Eu acho que você também acaba baixando a bola, ouvindo mais, prestando um pouco mais de atenção às coisas à sua volta. Ainda dentro dessa questão de como funciona, agora, no final do ano, as pessoas querem saber o que vai acontecer no ano que vem, se será um ano bom, porque a gente tem um monte de intempéries durante o ano e a gente sempre tem aquela esperança do próximo ano que vem pela frente. E agora, nesse período, você atende muitas pessoas que fazem tiragem. E aí, você faz a tiragem para o ano, como que funciona? É, uma tiragem, eu tenho uma tiragem que é a tiragem do ano, que é uma carta para cada mês, que é a energia do mês. Então, são 12 cartas e essas cartas, então, esse mês, a energia desse mês, vamos imaginar aqui, vamos pensar, né, a energia do sol. Então, esse mês vai ser ótimo para você, vai ser maravilhoso. No mês seguinte, cai uma carta, por exemplo, com a dos ratos. Então, quando eu falo, você sabendo, pode fazer diferente, porque as pessoas falam muito que a gente tem escolhas. Nem sempre a gente tem escolhas. É verdade. A gente tem a escolha, sim, de como reagir àquela situação, àquele momento que a gente não teve escolha. A gente não tem uma escolha de ser assaltada, a gente não tem escolha de várias coisas que acontecem na nossa vida. Quando você tira uma carta do sol e uma carta do rato, certo? Você sabe que aquele mês vai ter um desgaste para você. Você já pode se preparar como você vai reagir àquilo. Em vez de você reagir de mau humor, você receber um mês e uma notícia com raiva, com vingança, com qualquer coisa assim, você pode receber aquilo com um sorriso, falar, eu já sabia que isso ia acontecer. E tudo muda. Quando a gente tem um sorriso no rosto, tudo muda. É verdade. E fica muito mais fácil de ficar mais leve. Mais leve. Mais leve. Que interessante. Eu lembrei até agora de uma frase que a minha avó sempre falava que era que, como é que era? Sem vergonha, apanha no beco duas vezes. Porque se você já foi num lugar, já arrumou encrenca, você vai lá de novo. Vai lá de novo. Pra quê? É mais ou menos isso. Então, sabendo, eu posso fazer diferente. E quem te procura mais? Agora são as curiosidades. Quem te procura mais? Homens, mulheres? Como que é o perfil assim do seu cliente? Olha, o meu cliente é um cliente que ele precisa de sigilo. Ele gosta de sigilo. Por isso até que é um trabalho e um atendimento muito boca a boca. Ah, sim. Porque o cliente homem, ele fala muito menos que ele vai procurar uma oraculista do que uma cliente mulher. Mas a mulher tem um aspecto muito vaidoso. Ah, sim. Dizer assim, não, a minha é melhor. Então, eu não vou falar porque se ela for lá, a minha não sei o quê. E tem algumas pessoas que são assim, várias pessoas de um mesmo trabalho. Então, para não ter essa troca de informações, elas não se comunicam. Então, é um trabalho muito delicado que exige muito sigilo, né? E muito assim, de não falar. Ah, foi tal pessoa que me indicou. Ela disse que foi em você. Eu falo, ah, é mesmo? Ah, pode ser. Talvez e tal. Mas eu tenho alguns alguns clientes, empreendedores, empresários que são fiéis. Assim, todo ano tira a tiragem do ano. Então, quando tem alguma assinatura de contrato ou algum trabalho muito importante, me procura para esclarecer um pouco, para dar luz daquilo que eles estão preocupados. E assim, Marta, eu fiz aí uma consulta com você e perguntei sobre trabalho, relacionamento, o que tem no meu destino para o ano que vem. Vamos supor. E aí, se eu sou uma pessoa que eu, de repente, como eu falei para você, coisa da ansiedade, muito ansiosa, tomo decisões precipitadas, você faz algo mais? Você oferece mais alguma alternativa para que, além do baralho, para que eu possa, de repente, me curar dessa ansiedade ou coisa parecida? Não só a ansiedade. Às vezes, a situação é uma situação de tristeza, de... Às vezes, a gente não vê a luz no fim do túnel. Tem muita gente que, em determinados momentos, não vê a luz no fim do túnel. E as técnicas energéticas de terapias holísticas, elas ajudam muito, porque elas ajudam no equilíbrio de chakras, ajudam... Tem uma técnica que se chama Aura Master, que reequilibra o seu fluxo interno de energia, sua aura. Tem as frequências sonoras, as frequências de David Hawkins, que a gente, dentro do mapa de radiestesia com o pêndulo, tem uma avaliação de qual frequência você deve ouvir para você acalmar, melhorar, ou para você animar, para você ter motivação, porque tem momentos assim. E tem os gráficos de radiestesia também que pode colocar o nome, ativar gráficos específicos, exclusivos para cada situação e cada pessoa. Que interessante. Interessante. Então, não é só a questão... Não acaba no baralho. Não acaba no baralho. Tem muito mais. Ou seja, tem uma gama de opções e alternativas para que a gente realmente possa se curar. Eu tenho uma tiragem que eu chamo de cura pessoal, que é uma tiragem onde eu faço a pessoa, e dentro dessa tiragem eu mudo a energia da pessoa. Eu, com o pêndulo, eu abro a carta e vou com o pêndulo perguntando a energia e vou mudando a energia da pessoa pelas cartas. Porque a carta ela tem uma vibração que é sua. Então, a gente com o pêndulo ajuda a mudar essa vibração. Chama tiragem de cura pessoal. Nossa! Gente, eu estou aqui, vocês estão vendo que eu estou me segurando, né? Estou me segurando aqui para fazer uma pergunta. Eu posso fazer uma pergunta? Claro! Deve! Eu só vou falar antes antes, antes vou dizer, você não perguntou, mas eu vou te dizer, eu não respondo. Eu não respondo de loteria, eu não respondo de morte, não respondo de doença e não respondo de amarração. Ah, a pessoa te procura para essas coisas de amarração? Sempre, hoje mesmo já tinha duas perguntando aí. Ah, você traz meu homem de volta? Não, não trago homem de volta de ninguém. e não respondo. Não respondo coisas que são relacionadas à doença, né? Ah, sim. Não adianta, não insiste que eu não respondo. E acaba sendo uma coisa meio de baixa vibração, né, Marta? Porque a gente tem que vibrar na autoestima, no... Olha, tem... Tem... Tem pessoas e pessoas. Tem de tudo. Pessoas e pessoas. Tem gente que está tão focado na prosperidade que quer saber os números da loteca, entendeu? Nossa, aí não dá, né, gente? Pelo amor de Deus. E todo oraculista seria milionário, né? Sim, com certeza. Todo numerólogo seria milionário. É verdade. Marta, então eu vou aproveitar que vou usar e abusar aqui dos conhecimentos de baralho cigano da Marta e vou fazer uma pergunta sobre o meu profissional. Marta, tem um cliente aí que está um pouquinho enrolado, então quero saber se tem uma resposta positiva aí, se eu vou fechar negócio. Vamos ver se a Débora vai fechar negócio até o final do ano. Até o final do ano, com certeza. Isso também é importante, né, Marta? Sermos bem específicos nas perguntas. A grande questão, vamos dizer, da nossa evolução, do nosso amadurecimento é como nós fazemos perguntas. Sim. Saber perguntar é básico, ninguém fala nisso na escola, mas saber perguntar é muito importante para a sua vida como um todo, como um todo. Eu sempre dou o exemplo do português que você pergunta, alguém ligou? Ele diz sim. Sim. E ponto. Mas alguém ligou para quem? Para você? Quem ligou? Quem ligou? Quem ligou? Então, a pergunta tem que ser clara e objetiva. Um treino para perguntas claras e objetivas é escrever. Você escreve e lê, de preferência, lê em voz alta a pergunta que você fez. Isso. Então, você quer saber se esse seu negócio, o seu cliente vai fechar o negócio até o final do ano. A gente já ficou mais específico. Isso. Então, quanto mais específico, melhores são as respostas. Exatamente. Então, vamos ver, vamos tirar. Que rufem os tabores. Vou te fazer três cartas, o presente, o futuro e o conselho. tá? E daí, olha lá. Tem uma pessoa nessa, um homem, nesse negócio é com um homem. É um projeto a longo prazo, é um projeto de futuro, tá? E não é, o conselho é você tomar cuidado com esse projeto, tá? O conselho para esse projeto é você, tem gente que está de olho nesse projeto. Então, não entrega o ouro todo, tá? Então, sabendo, a gente pode fazer diferente. Qual é o conselho da carta? O conselho da carta é você tomar cuidado para quem você está apresentando esse projeto, tá? E pensar que você não vai entregar todo. Você vai entregar um escopo e quando ele aceitar, você pode organizar e olhar bem as entrelinhas para que esse seja um projeto de futuro. Ele pode ser, sim, um projeto de futuro, se você tomar cuidado neste momento. Posso, de repente, fazer todo o documento, entregar tudo bonito, e aí vão lá e pegam e dá para outra pessoa fazer. Exatamente isso que saiu aqui. É exatamente isso que saiu. fica só do boca a boca até ter uma formalização. Até ter uma 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 ideia mais clara, mais objetiva de que eles querem. Para agora, não. Até o fim do ano, não. Não invista neste projeto até o final do ano. Olha, gente, eu aqui fazendo sons bovinos. Hummm. 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 Muito bom, muito bom. Gente, impressionante, porque realmente... Agora, para o ano que vem, para o ano que vem, em janeiro, você tem conta com uma pessoa que é mais fiel neste projeto? Você tem uma pessoa que é mais próxima de você? Conte com esta pessoa, com a lealdade dessa pessoa, para não ter essa traição de roubarem o seu projeto. Mas para o ano que vem, não agora. É interessante, gente, porque muitas vezes, principalmente nessas questões relacionadas a negócio, o quanto é importante a gente ponderar, né, Marta? Porque, às vezes, a gente fica nessa... A palavra, novamente, ansiedade, e eu acredito que essa coisa do oráculo, ela dê esse respiro para a gente, essa pausa, né? Nesse caso, você indicaria uma outra terapia alternativa nessa minha situação? Sim, eu indicaria para você fazer um fluxo aura master, tá? De clareza, de... Tem um fluxo, inclusive, que eu gosto muito que diz o meu... Liberando o meu propósito. Porque daí você pode ver... Nessa meditação, você vai entender exatamente se é por aquele caminho que você deve ir ou não. E se for, você vai fazer com mais leveza, com uma... Sem ansiedade, diminui a ansiedade, né? O fluxo aura master dá uma boa baixada na ansiedade. Que ótimo! Agora, você... Nesse lugar aonde você vai, nessas reuniões aonde você vai para esse projeto, eu indicaria para você uns banhos de proteção. Porque não é um lugar onde tem, assim, uma... Uma energia tão positiva, assim, né? A carta da cobra, ela... Ela diz muito. É. Diz muito com relação a essa pergunta. Isso. E, às vezes, bate a intuição, né, Marta? Que a gente precisa realmente de uma confirmação. Que você vai num lugar que tem um fluxo muito grande de pessoas, pessoas dando ideias, mas você vê que as ideias não são concretas, aí você já fala, peraí, vamos saber para fazer diferente. Vamos fazer chão. Isso mesmo. E, Marta, os seus clientes, quando te procuram, assim, como no meu caso, para essas decisões, eles querem de você o que, exatamente? Eles querem que você dê esse suporte, que você traga as respostas, que você... Ou eles querem que você também dê uma atenção, um carinho... muita atenção. Até quando a gente... Eu falo muito que é conversa-terapia, né? Quando a pessoa vem, uma pessoa de fora que não está naquele contexto e ele começa a contar e a falar de como é uma pessoa, como é que é o relacionamento, como é que eu... Sai do coração, vai para a razão e começa a expressar, a pessoa mesmo começa a falar, gente, olha, agora falando isso para você que eu me toquei, que tal pessoa fez isso. Nossa, é assim mesmo. Eu vou contar o... Você falou muito de imóvel e de negócio, né? Eu lembrei muito de uma cliente que ela... Os pais faleceram e ela tinha... Deixaram para ela três imóveis e ela queria saber se ela vendia todos os imóveis, se ela punha para alugar, se ela reformava ou se ela alugava do jeito que estava, o que que ela fazia. Então, fomos... Em cada imóvel a gente foi perguntando. Foi perguntando com o pêndulo, com o endereço e foi perguntando com as cartas. E a casa, que era a casa dos pais, que era a casa que ela estava mais apegada, né? O baralho disse, reforma e faz o seu escritório. E ela falava assim, mas eu não vou conseguir ficar dentro desta casa porque tem a lembrança do meu pai e da minha mãe. E isso foi, assim, muitas conversas até ela entender que aquela casa, né? Tira do coração, leva para a razão. Era o melhor ponto para o negócio dela. Olha! Ela era de casa, era quase no centro da cidade, perto do centro da cidade. Era uma casa que tinha entradas laterais, que tinha estacionamento, que tinha... Aos poucos, ela foi... Ela mesmo foi chegando e falou assim, gente, tem razão, tudo bem, tem razão, é para fazer o escritório ali mesmo, tudo bem. Olha, que interessante, mas esse apoio emocional, digamos assim, foi fundamental porque ela não só tem uma oraculista, mas tem também uma... Encontra uma amiga, na verdade, né, Marta? Porque eu acredito que na maioria das vezes você até se torne amiga dos seus clientes, né? Eu, no começo, eu procurei e fiz um trabalho de algum tempo, eu fui voluntária a CVV durante um ano e fui dentro da minha paróquia, eu trabalhei na pastoral da escuta, que é muito importante, as pessoas não sabem escutar, né? É verdade. A gente tem uma dificuldade de escutar. Então, eu fiz esse treino de escuta durante um bom tempo, há quatro anos eu fui da escuta e um ano eu fui CVV para poder entender aquilo que você está falando para poder te dar um retorno mais acolhedor. Então, gente, são muitas informações, muita coisa assim, eu queria ficar consultando aqui a Marta e coisa e tal, mas aí eu vou fazer o seguinte, vamos fazer um desafio aqui, como sempre, né, gente? Deixa eu pegar o meu técnico aqui. Vamos fazer o seguinte, Marta, o nosso técnico, vamos fazer uma pergunta diferente, né? Vamos fazer uma pergunta do quê? de relacionamento, ele é jovem, ele é jovem, vamos falar, está bem empregado, porque ele é um excelente técnico, competente, então vamos fazer uma pergunta aí, faz uma pergunta, o Vitor, vem aqui, vem aqui, faz uma pergunta sobre relacionamento, gente, vamos lá, vamos lá. Pode ser específico, não é, Marta? Pode, pode. Eu quero saber, eu vou, eu conheci uma menina aí que ela quer saber se vai dar bom, se é para eu entrar com os dois pés, assim, ou se aos poucos, assim, não sei, eu quero saber. Como é que vai ser com essa menina? Olha, é a carta da estrela, a carta da cobra e a carta do coração. A carta da cobra eu já fiquei com medo. Ela é luz, tá? Imagina, vamos fazer aqui, eu gosto de fazer sempre isso para os meus clientes entenderem o que significa cada carta. O que é a estrela? A estrela é luz, ela tem luz própria. Então, essa menina, ela tem muita luz, ela tem muita luz própria, só que ela tem um sabotador e uma crença limitante com relação ao relacionamento. Ela vai ficar observando você, ela vai ficar tomando conta se você vai ser fiel, se você não vai ser fiel, ela não vai falar, ela vai ficar de moita até ela se entregar, tá? Então, você tenha paciência, tenha paciência, ela ainda tem algum ciclo que ela precisa encerrar de passado, tá? E fica esperta, ela vai ficar esperta com você, então você não pisa fora da linha, porque senão não vai dar bom. Ok. Agora, você sabendo que ela tem essa, essa, essa carta, o que você vai entregar para ela? Segurança. porque quem tem sabotador, o que precisa? Quem tem sabotador tem medo e tem insegurança. Então, ela é luz, você precisa entregar para ela segurança. Tá bom? Obrigada. Saiu! Saiu também. Olha! Obrigada, Marta, obrigada, Vitor. É, gente, porque a gente precisava saber também, né, essa parte do coração, como que funciona. Perguntamos sobre trabalho, agora perguntamos sobre relacionamento. E assim, Marta, no geral, quando uma pessoa te procura, assim, a parte, voltando à parte da dinâmica, né, ela precisa passar alguma informação para você, como nós aqui, nós estamos, a energia frente a frente aqui, né, como o nosso técnico também, né, está aqui presente no estúdio, mas assim, quando a pessoa está distante, que informação que ela precisa passar para você? Ela precisa passar nome, precisa passar endereço, quais as informações você precisa para se conectar mais com o seu cliente? É, nome de nascimento e data de nascimento. Isso produz, eu escrevo esse nome de nascimento, essa data de nascimento num papel, e isso a gente chama de testemunho. o testemunho é aquele, uma vez que você me procurou, que você agendou, que você pagou, que você me deu o seu nome, a sua data de nascimento, você autorizou que eu entrasse no seu campo de energia. E para eu colocar você na roda, no centro da mesa, eu coloco o testemunho e me conecto com a sua energia, né, então, a gente tem tempo? Tem, tem. Então, a gente sempre faz. mostra pra gente. Não sei se vai dar pra ver, eu venho aqui, Vitor, é aqui, que pode ver? Mostra pra essa aqui. Pra essa aqui. Então, eu me conecto com a minha energia e depois me conecto com a energia do meu cliente. Então, o pêndulo, ele vai fazer um giro, ele vai fazer reto, vai fazer outro giro e depois ele para. Isso quer dizer que ele se conectou com a minha energia. Então, eu peço pro pêndulo, pra ele se conectar com a minha energia. Ele roda, ele vai pra frente e pra trás, ele roda e depois ele para. E daí, eu faço isso com, me dá a sua mão, eu posso fazer isso com a sua energia. Então, ele roda, conectando com a energia da Débora, ele roda, ele vai pra frente e pra trás, ele roda e ele para. E daí, eu estou conectada com a sua energia aqui na mesa. E daí, eu procuro neste, no gráfico de radiestesia, no baralho ou na mesa, a orientação do pêndulo. Então, se você tem uma pergunta sim e não, o pêndulo é ótimo pra pergunta sim e não, né? Eu vou, sei lá, a gente faz muita pergunta de quando a gente está treinando, que é muito engraçado, é assim, a caneta está aqui, né? Ou perdeu alguma coisa, está aqui, daí você vai com o pêndulo e o pêndulo vai dizendo sim e não, sim e não, até você achar. E daí, é uma forma do pêndulo trazer, principalmente pra tiragem de cura pessoal, a sua energia na carta do baralho. Olha que interessante, gente, é muito interessante tudo isso. Marta, você tem alguns elementos aqui, né? Você trouxe alguns elementos pra mostrar pra gente. Quando você faz a leitura, você utiliza desses elementos e qual a função deles? É, eu tenho, são as energias dos quatro elementos, né? Eu tenho a água, aqui eu não trouxe, eu não tenho o vegetal, eu trouxe a luz, a vela, eu sempre tenho uma vela, o fogo, o fogo que queima as energias, a energia ígnea, né? Que a gente chama, que tá em volta e que me traz luz. Eu tenho aqui um copo com água, que a água também absorve energia, e eu tenho a minha adaga, que ela pega essa energia e eu aponto a minha adaga normalmente pra uma porta ou pra uma janela, pra ela levar essa energia embora. então eu sempre coloco assim. E tenho sempre a planta, né? Isso, pra transmutar as energias negativas. Pra transmutar as energias negativas. Tem uma pedra, né, uma sodalita aqui, que também limpa, né, e um olho grego. que bonita, né? Bonita essa pedra, né? São coisas que eu, eu não sou uma pessoa de muitos adereços. Isso. Eu sou muito básica e simples porque eu não preciso de tanta coisa pra... Tanta coisa pra poder desenvolver um bom trabalho. E assim, e você trouxe pra gente, é que o nosso tempo, gente, é aquela coisa, né? A gente quer perguntar tudo, mas o tempo... Tem muita coisa. O tempo é nosso inimigo quando a gente quer saber tanta coisa interessante. E me diz uma coisa, você trouxe pra gente, como a gente tá gravando agora no final do ano, você trouxe algum tipo de ritual, assim, Pati, alguma coisa que dá pra gente fazer em casa, assim? Eu vou fazer, todos os anos, eu faço na minha casa um ritual presencial em dezembro, 12 do 12, só pra pessoas que fazem parte do meu grupo e que eu conheço, porque eu faço todos os meses, eu faço o ritual. Ou o ritual do portal, do número duplo, ou o ritual de lua. Então, quem quiser, entra no grupo pra saber. E o... a simpatia, a magia pro final do ano é sempre uma magia de prosperidade, uma simpatia de prosperidade, que todo mundo quer, sucesso, prosperidade, dinheiro, abundância. Não vamos ser românticos e dizer que você quer a paz mundial. Você quer também a paz mundial, mas você quer uma simpatia. Então, eu trouxe aqui uma coisa bem simples, que é, você vai pegar um cálice, um pote, um copo, uma vasilha, tá? E você vai fazer o seguinte, você vai pegar um papel, que é o testemunho, e no testemunho, que é esse papelzinho, você escreve o nome e a data de nascimento. De todas as pessoas que você quer, o seu, da sua namorada, da sua mãe, do seu pai, da sua filha, do seu marido, e coloca esse papelzinho no fundo do pote. O seu papelzinho tá todo bonitinho, redondinho, mas eu posso fazer quadradinho, pode fazer do jeito que eu quiser. eu faço redondo porque eu não gosto de testemunho que tem a quina. Então, eu gosto e eu prefiro e eu oriento, se for fazer, que prefira um papel redondo. faz aquela basinha do copo, faz um risquinho, faz redondinho, só pra não ter quina, tá? Porque a energia parou ali, aqui ela fica circulando. Olha que interessante, gente, é muito interessante, Daí você coloca, eu fiz, que esse daqui era uma magia que já estava pronta em casa, aí eu falei, não, eu vou levar pra mostrar pro pessoal como faz. Então, você coloca, coloca uma nota de dinheiro, aqui é uma nota de um dólar, que é o único que eu tô com com a verdinha que eu tinha, você coloca aqui, tá? E você pode colocar, encher de cravo. Cravo da Índia. Cravo da Índia, que é o mais fácil que você tem em casa, é cravo, que tá aqui, você pode colocar o cravo, coloca em cima, ou se você tiver, que daí é mais difícil das pessoas, por isso, a sodalita, que é a pedra que é o ouro. O ouro. O ouro, né? Você pode, então, colocar a sodalita. Tudo isso depende da intenção. A sua fé é que traz a sua energia. Olha, muito bom. Ai que é tener fé. Um chá é só um chá. Se você coloca uma intenção nesse chá pra esse chá ser bom pro estômago, você tá fazendo um chá bom, você já pôs uma intenção naquele chá. senão, ele só fica uma bebida aromática. Olha, faz todo sentido. Então, quando você tá fazendo isso, você tem que fazer uma intenção. Você tem que pensar nessas pessoas, nesse testemunho, pensar que pro ano 2025, coisas boas, prosperidade, sucesso, dinheiro, tudo isso, você vai colocar aqui. e eu posso fazer tanto pra mim como também pros meus familiares, amigos, chefe. É, a gente, eu não faço, não tiro cartas pra terceiros e não faço simpatias e magias e outras, banhos pra terceiros. A gente sabe que a energia boa serve pra todo mundo, Sim, sim. Quando eu fiz curso de florais de bar, e bar dizia que não precisava saber pro floral dar certo. Mas, eu tenho uma máxima que eu ouvi, aquilo fez muito sentido pra mim. Quando você invade o campo de energia de outra pessoa, é como se você estivesse invadindo a privacidade dessa pessoa. Verdade, verdade. E é muito feio, mas a palavra é, isso é um estupro energético, você tá invadindo a outra pessoa. Então, eu não faço pra outras pessoas a não ser que elas peçam. Ah, sim. O ideal mesmo é você cuidar da sua energia, você estar bem. Exato, porque se o seu campo tá bem, você irradia. Isso, e vai atrair pessoas em situações positivas. Marta, infelizmente, nosso tempo está acabando. mas deixa eu dar um presente pra vocês. Opa, gente, podcast bom é podcast com presente. Eu, há muitos anos, eu não gosto de incenso de palito, porque o incenso de palito é feito de carvão e você, a fumaça, você tá meio que inalando o carvão. Tudo bem, vamos ser bem honestos e dizer se quando você queima a planta também é um carvão, o carvão também é, mas quando você queima a planta, você manda pro ar também os seus óleos essenciais, o seu aroma. Então, eu faço um incenso que chama smooth stick, que é um bastão de fumaça, vamos dizer assim, mas é natural. Eu que seco a planta, eu que faço amarração e eu só uso esses incensos na minha casa. Então, eu trouxe pra você um de cipeste, que é a abertura de cabinho, né? Eu preciso, eu preciso, gente, tem visto? Vem, Vitor! É de alecrim, é você, um de alecrim. Ele não precisa, ele não é assim, ele não queima como um incenso de palito, tá? Que você coloca lá e ele fica saindo a fumaça. Ele queima um pouco, daí ele apaga e é bom, porque também, às vezes, um incenso, um cheiro começa a enjoar um pouco. Então, você vai acendendo e vai queimando. Deixa eu mostrar aqui, ó, cadê? Perto da câmera, olha que lindo que é, gente. Olha que lindo. E vocês não têm noção do perfume. Como é gostoso. E você vende, Marta? As pessoas podem te procurar pra comprar esses incensos? Não, porque não dá pra ter produção. Porque como eu faço de plantas que eu recolho, que me dão, ervas que sobram e tudo isso, pra você vender, você precisa ter uma linha de produção. Eu faço e tenho muitos porque eu gosto de presentear as pessoas com incenso. Então, eu tenho muitos em casa, mas é pra presentear. As suas chances de ganhar um presente desse aqui, ó, tá vinculado a você também fazer a sua consulta aí para saber o que o destino te reserva e não só isso, para saber se, sabendo, você pode fazer diferente. Você pode fazer diferente. Onde as pessoas te encontram, Marta? No WhatsApp 11997745395. Tem no WhatsApp, no Instagram, oraculista.pendulares e daí no Instagram tem o link lá na bio que dá para o WhatsApp e tem o grupo das estrelas que é onde as pessoas, não é um grupo muito ativo, não tem reflexão, não tem nada disso. É um grupo que eu participo as minhas atividades. Sim, as promoções, as lives, aonde eu estou indo, o que eu estou fazendo para ter uma proximidade com as pessoas, participa do grupo. Mas não é um grupo que tem... Bom dia, boa tarde, boa noite. Todo dia, não. É um grupo mais de informações, formativo, que traz informações sobre sua agenda, inclusive, e também referente às promoções, aquilo tudo que você anda fazendo e trazendo para a gente de novidades. E ainda tem agenda esse final de ano? Então, as terças e quartas estão bem lotadas. Eu preferi agendar porque eram dois dias bem mais livres de outras atividades, então as terças e quartas estão todas lotadas. Isso, mas ainda tem vaga, gente. Tem segunda, quinta e sexta, segunda e quinta, é segunda à tarde, tem várias, e quinta é um bom dia, sexta também tem alguns dias que não tem muito horário. Agora, eu estou abrindo muito para de noite, porque os meus clientes, alguns, trabalham o dia todo, então tem a noite. Querem aquela atenção. É, e só chegam à noite e querem conversar, então estou abrindo vários horários à noite e no sábado também. Ai, que ótimo! Daí eu resolvi abrir no sábado porque não estava... Mais uma opção! Mais uma opção! É, o pessoal que tem esse final de ano fechamento, festa, entrega de relatório, não sei o quê, falam, Marta, pelo amor de Deus, eu não posso, durante a semana, eu não posso nem pensar, mas eu quero, eu quero, então, no sábado. Isso, para atender esse público. Quer deixar alguma mensagem, Marta, especial, para quem está nos assistindo, quem está te conhecendo agora, quer falar alguma coisa, que essas pessoas, né, tenham a clareza para que elas possam consultar os oráculos e ter certeza que as coisas, a partir do momento que a gente tem esse olhar, esse autoconhecimento e para um pouquinho, a gente consegue ouvir um pouco mais. É, se você está num momento mais decisivo, se você quer uma luz, se você precisa de alguém, para te orientar, te mostrar um caminho novo e vou dizer uma coisa, às vezes eu não dou a solução, às vezes eu trago mais reflexão, então, me procura. Isso é importante. 11997745395. Maravilha, Marta, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pelo presente, pela leitura, sempre muito bom estar na presença de pessoas que têm essa energia, esse brilho e esse sorriso também que faz toda a diferença, tá certo? Beijo, obrigada, tchau, tchau.